Seguidor, mas eu falei, eu tenho que pensar Coração, a mão, como livros de um boné De sincero, como nós, eu posso dizer Um negócio, eu tô invogado Você segue a noite dele, quando acaba, porque tem E consegue, não, só já Num barco, como eu vim, barra, como cigarro Você segue a noite dele, quando acaba, porque tem Eu tenho que pensar, não, só já Olha, você sabe, eu tenho que pensar E a praia, eu tenho que pensar Eu só quero, eu tenho que pensar E olhar, eu tenho que pensar E o fome, eu tenho que pensar E a boa ameia, eu tenho que pensar No mundo, o mundo, o mundo, o mundo, o mundo Antes dos tempos, o mundo, o mundo, o mundo Eu tenho que pensar Quando eu tô, eu tenho que pensar Coração, a mão, como livros de um boné Seus lábios são os filhos do céu Os carros meus amigos mais atrás E o seu olhar se torna a gente em mim Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal